Numa noite de festa Como tu nunca vi Gostei do teu jeitinho Adorei o teu olhar Dançamos o bailinho Toda noite fui teu pão Dançamos o bailinho Toda noite fui teu pão Dança, amizinho, ai ai Dança, com jeitinho, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, ai o bailinho, ai ai Eu sinto a noite fora Dançamos sem parar Teu amor sem demora Quis logo conquistar Gostei do teu jeitinho Adorei o teu olhar Dançamos o bailinho Toda noite fui teu pão Dançamos o bailinho Toda noite fui teu pão Dança, amizinho, ai ai Dança, com jeitinho, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, a luba-ing, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, com jeitinho, ai ai Dança, com jeitinho, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, a luba-ing, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, com jeitinho, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, a luba-ing, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, com jeitinho, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, a luba-ing, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, com jeitinho, ai ai Dança, amizinho, ai ai Dança, a luba-ing, ai ai